E aí meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2023 que fala pra gente o seguinte Informações digitais dados são gravadas em discos óticos como CD e DVD na forma de cavidades microscópicas A gravação e a leitura ótica dessas informações são realizadas por um laser. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda Possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em disco de uma mesma área E aí nessa questão ele te cobra em saber o seguinte qual é o laser que apresenta o menor comprimento de onda Como a gente fala de laser a gente está falando de ondas eletromagnéticas Todas as ondas eletromagnéticas apresentam a mesma velocidade no vácuo Que é o valor de 3 vezes 10⁸ metros por segundo E pela equação da ondulatória fundamental a gente vai ter que v igual a λ vezes f Se a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas são as mesmas Você precisa dar uma olhada em quem possui o menor comprimento de onda Só que esse cara vai ser o cara que vai ter a maior frequência E aí você pode lembrar, uma das formas de fazer essa questão é lembrar das ondas eletromagnéticas Que é o tal do Ramilux G Que diz todas as ondas eletromagnéticas Rádio, micro-ondas, infravermelho e luz, ultravioleta, raio-x e raio-gama Essa ordem aqui é a ordem crescente de frequência Então se é a ordem crescente de frequência tem que ser a ordem decrescente de comprimento de onda E aí observa que o violeta ele fica bem próximo ao ultravioleta Enquanto que o vermelho fica bem próximo ao infravermelho E as cores verde ela fica exatamente no meio e o azul também Fica entre o violeta e o vermelho lá na luz Então uma das formas que você poderia resolver é essa Você tem que procurar o cara que tem o menor comprimento de onda Então é o cara que está mais próximo dessa região Ou seja, o violeta O violeta é a resposta que a gente procura Para resolver essa questão de forma tranquila Por que o violeta? Porque o violeta está perto do ultravioleta E o ultravioleta tem mais frequência que a luz visível E a luz visível contém o verde e o vermelho E tem mais frequência que o infravermelho E consequentemente o violeta e o ultravioleta são ondas de comprimento de onda menor Agora, dá para fazer de um outro jeito se você lembrar do espectro eletromagnético de forma mais detalhada E verificar, como eu estou mostrando aqui para vocês com uma imagem lá de toda a matéria Uma imagem que mostra o tamanho das ondas Observe que o infravermelho está depois do vermelho Aqui foi vermelho, logo depois vem o infravermelho Então, aqui está mostrando uma ordem onde da esquerda para a direita o comprimento aumenta E aqui, olha só, o violeta tem o menor tamanho possível Que é 400 nanômetros, mais ou menos, né? 350 por aí Enquanto que o vermelho e o infravermelho apresentam comprimentos de onda maiores Então, a resposta fica exatamente na letra A Uma questão tranquilona aí do ENEM 2023 E a gente vai ficando por aí Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like Se inscreva no canal Isso me ajuda bastante E me motiva a continuar produzindo mais vídeos Eu vou ficando por aqui Desejo a todos uma ótima semana Bons estudos e até a próxima Tchau, tchau! 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 Tchau!